Música 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 Nossa que mante de presentinho Dó pô EitaL pô O bacote é assim confessado Eita porra, eu fazia mano É a arma do Dark Nossa senhora Que rajada mano Eita porra Eita porra Contei azul ali ó, do lado da escada de ferro Subiu escadão escadão Ó lá escadão escadão Nossa você plantava Eu plantava Eu plantava Eu plantava 50 chave 50 chave 50 chave irmã do Dark Eita porra Eita porra Eita porra Batei bem Eita porra Aí 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 O O O O O